Cubanos que participaram do programa Mais Médicos poderão ter residência fixa e trabalhar como médicos no Brasil. As condições para isso, como não ter registro criminal e comprovar meios de subsistência, foram publicadas hoje. Cerca de 2 mil médicos permaneceram no Brasil após a saída de Cuba do programa Mais Médicos. Estes profissionais vão poder exercer a medicina em todo o território nacional. Os médicos que quiserem também podem pedir residência permanente no Brasil, mas para isso precisam comprovar que não se ausentaram do país por um período superior a 90 dias por ano, que não possuem antecedentes criminais e que entraram e saíram do Brasil sempre por um posto oficial de imigração. Além disso, precisam comprovar a capacidade financeira de se manter aqui no país. Segundo o levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública, os imigrantes cubanos realizaram quase 2.800 pedidos de refúgio ao governo brasileiro no ano passado. O país está em terceiro lugar em solicitações de refúgio atrás de Venezuela e Haiti.